Olha, pessoal, essa aqui é a estrutura do paredão, né? Deixa eu ir devagarzinho pra vocês verem. Essa aqui é a estrutura do paredão. Que foi feito, né? Pra caso o rio inundar bastante, ele segurar, né? Porque ele já chegou até no Banco do Brasil. Com uma distância muito, muito grande. Agora eu vou estar ali. Dando a volta. Pra vocês verem até onde ele chegou. Do que eu me lembro, porque eu não sou de 79, né? Dá uma volta pra não ficar tão grande. É uma subida bem razoável. Aí esse paredão foi feito pra conter, né? As enchentes que vêm. Então vamos virar aqui. Olha. Deixa eu ir lá buscar o meu marido. Agora que eu encontrei ele. Travessei ali. Olha, meu povo. Eu me lembro da vez que chegou até aqui, ó. Chegou até aqui. Né? Já chegou aqui. Eu banhava muito. Então, meu povo, é isso aí. Peguei um carro que tá muito... É uma subida muito grande. Um beijo. Tchau, tchau.